A dificuldade de travar também, ó, vamos travar ela, ó, puxar a ignição até o final, aqui, pronto. Fez a travada de novo, gira o guidão até a extremidade, pressiona até o final e gira. Pronto, tá travado, tá? Fechou, travou. Mas precisa apertar a ignição aqui até o final, ó, que o guidão tem que tá na girada, senão não vai. Tchau, tchau.